O deputado Ismael dos Santos concedeu moção de aplauso a Lúcia Kistner, diretora-geral da Biblioteca Pública Dom Daniel Ostin do município de Gaspar. A homenagem destaca o trabalho da pedagoga que criou três projetos de leitura reconhecidos internacionalmente pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A Lúcia iniciou já há mais de três décadas um trabalho de leitura, de fomentação de novos leitores, a gente ficou muito feliz por isso e quando eu me deparei com a sua biografia e com esses prêmios conquistados não poderíamos de forma alguma deixar passar em branco. Eu sempre digo que escrever é um ato de responsabilidade social e quem lê viaja, quem lê pode efetivamente mitigar suas emoções, quem lê tem condições efetivamente de conhecer melhor o mundo. Familiares e colegas acompanharam a homenagem realizada na Assembleia Legislativa. O prefeito de Gaspar, uma vereadora do município e o secretário municipal da educação também participaram. A pedagoga se destacou por iniciativas como a que reúne a 19 anos um grupo de professoras voluntárias para estudo de literatura e formação de leitores. Ela também criou o movimento de poesia e distribuição de leitura na praça, além de feira do livro e eventos anuais como o café, conto e poesia e um festival literário. Lúcia comemorou o reconhecimento do trabalho pelo parlamento catarinense. A coroação de um trabalho de mais de 20 anos dedicado à educação, principalmente a disseminação da leitura, a formação dos leitores, dos livros e da biblioteca. É um trabalho, uma homenagem que eu fico muito honrada, mas é feita a muitas mãos. Nós temos muitas pessoas envolvidas e principalmente o nosso grupo Amigas da Leitura, que já foram nomeadas aqui e nos acompanharam nesse momento. Então, a Cátedra Unesco reconheceu as nossas atividades como relevante na formação dos leitores da cidade de Gaspar. Isso enobrece a cidade, o estado e até o Brasil.